Ei pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Luterres e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu diria um tanto quanto diferente, pois hoje eu vou começar a falar aqui no canal, como vocês já leram aqui embaixo no título, sobre o mundo trans. Eu vou começar a falar mais sobre a transexualidade, o que é, tirando dúvidas de vocês e tentar deixar esse assunto um pouco mais transparente pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Já vai deixando o seu like bem azulzinho e sem enrolação, solta a vinheta. Bom, como muita gente já sabe, trans é a abreviação da palavra transgênero. Eu vou começar explicando sobre a diferença entre ser uma pessoa transgênero e cisgênero. Transgênero é quando uma pessoa não se identifica com o sexo que nasceu. Ou seja, nasceu uma menina, mas se sente presa, não se identifica com aquele sexo que foi dito pra ela como feminino. Já cisgênero é o oposto. Se identifica com o sexo que nasceu e se sente bem com a sua identidade de gênero. Tá tudo bem, se vê naquele corpo mesmo, se aceita super. E se reconhece com o sexo que nasceu. Bom, você deve estar pensando agora, mas o que leva uma menina cisgênero a estar falando sobre esse assunto, sendo que ela não tem uma vivência sobre ser trans, ela não tem experiência, ela não passa por isso no dia a dia. Bom, vou explicar pra vocês. Eu, como muitas pessoas, tive contato, assim, mais próximo com esse mundo trans. Comecei a saber mais sobre esse assunto, quando teve aquela novela que tinha o personagem Ivan, que no começo da história era Ivana, e não se identificava com o seu próprio corpo, não aceitava ter peitos, detestava os peitos, botava faixas, etc, etc. E eu comecei a me fascinar por aquele mundo. Não porque eu sou uma pessoa trans, mas sim por eu não se explicar. Eu gosto de falar sobre esse assunto, como uma das faculdades que eu almejo é psicologia. Isso tem tudo a ver, eu gostar de falar sobre esse assunto é muito bom, porque eu já vou entendendo um pouco mais, eu pesquiso sobre esse assunto, até pra no futuro poder identificar quem é transgênero e não conseguir o sexar sozinho. Então eu vim aqui pra poder passar todo o meu conhecimento pra vocês, tirar dúvidas, aprender um pouco mais também. Vocês podem comentar aqui embaixo coisas que eu não falei nesse vídeo, que agregam a esse assunto do vídeo. E é isso, ainda tem muitos assuntos que eu posso falar sobre o mundo trans aqui pra vocês. E se vocês querem mais vídeos assim, comenta aqui embaixo, hashtag mundo transparente, que eu vou estar trazendo mais assuntos sobre esse universo, tirando dúvidas, passando meu conhecimento, agregando mais pra mim. E é isso. E aí, gostou? Espero que sim. Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, e compartilha esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso. É isso, tamo junto ou não tamo, dois beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, fui!